O Pintinho Amarelinho hoje vai ensinar pra gente a higiene matinal. Vamos acompanhar, amiguinhos? Primeiro, o Pintinho vai escovar os seus dentinhos. É muito importante, amiguinhos, você levantar e escovar os seus dentinhos e sempre escovar os dentes após todas as refeições. Após o Pintinho escovar os dentes, ele foi tomar o seu banho pra ficar bem limpinhos, amiguinhos. É importante também tomar o seu banho. O Pintinho colocou sabão na banheira, mas eu estou achando que ele colocou muito sabão, pois está fazendo cada vez mais bolhas. O Pintinho Amarelinho estava se divertindo com as bolhas de sabão, mas após o seu banho, ele vai limpar todo o banheiro, amiguinhos. Se vocês gostaram de aprender a higiene com o Pintinho Amarelinho, não deixe de se inscrever no nosso canal. E deixar o seu like. Até a próxima. Fui! Fui!